Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um pãozinho de minuto que a gente faz muito rápido para a hora do café. E o melhor é que ele vai pouquíssimos ingredientes. Fica super fofinho, uma delícia. Então já deixa aquele like e vamos lá para a receitinha. Eu tô aqui com um ovo inteiro, eu vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar. Lembrando que você quiser colocar menos, pode tá? Umas duas ou três, se você preferir. Uma colherzinha de chá de sal e vamos misturar isso aqui. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de margarina. Se você preferir usar a manteiga, pode também. Pode derreter a margarina para ficar mais fácil. A minha aqui tava gelada, mas qualquer dos dois jeitos dá certo, tá? Aí vai amassando assim, ó, com a colher. E vamos ir colocando a farinha de trigo, que são quatro xícaras e meia. Eu vou aproveitar, já vou colocar o fermento, que é uma colher de sopa. Gente, é o fermento de bolo, tá? Esse é um pãozinho diminuto, então ele não vai aquele fermento de pão mesmo. É o fermento que a gente usa para fazer bolo. Vai dando aquela misturada. Agora eu vou colocar uma xícara de leite e continuar colocando a farinha aos poucos. Gente, esse pãozinho é muito gostoso. Fica super fofinho. Ideal aí para a gente fazer aquela hora que não tem pão. Isso aqui é tomar um cafezinho. Nossa, fica tudo de bom. Quem quiser acrescentar coco, pode. Ó, o meu, gente, foi quatro xícaras, tá? E meia eu usei. Então, eu aconselho vocês irem colocando devagarzinho, porque dependendo do lugar, dependendo da farinha, pode ser que vá mais ou menos, tá? Eu vou passar ele aqui para a mesa e agora eu vou sovar com a mão. Até dar o ponto de não grudar mais. Aí eu fui colocando a farinha assim, ó, mas eu fui medindo para falar para vocês certinho o quanto que eu usei, tá? Foram quatro e meia. Ó a massa que bonita, já não tá mais grudando. Fica uma massa linda. Agora é só a gente enrolar os pãezinhos. Minha forma tá aqui untada com margarina e eu polvilei um pouquinho de farinha. Aí, gente, a massa eu dividi em várias bolinhas assim, ó, em vários pedaços. E eu gosto de fazer assim, com os dedos eu amasso ela. Aí eu vou juntando as partes e depois eu viro ela, essa parte que eu juntei, eu viro para baixo e modelo assim, ó, de bolinha. Aí ele fica bem liso por cima. Vou fazer outro aqui para vocês verem, ó. Mas quem quiser fazer de um outro modelinho pode também, tá? Vai do teu gosto. O meu rendeu dez pãezinhos desse. Agora, antes de levar no forno, eu vou pincelar com uma gema. Aqui é só a gema mesmo. Aí passa bem delicado, tá, gente? Por cima. Não precisa apertar, não. Meu forno tá pré-aquecido a 180 graus. Ele assou em meia hora certinho. E olha essa belezura, gente, como fica lindo. Muito lindo. E delicioso. Se vocês fizerem, me manda foto lá no meu Instagram. Ou lá na página do Facebook, que eu deixo o link sempre aqui embaixo. Quem gostou, deixa aquele joinha, compartilha. Se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as receitinhas. Eu vou abrir um aqui para vocês verem como que ele fica por dentro. Agora, é só passar aquela manteiguinha e fazer o café. Olha isso, gente. Que gostosura. É muito bom. Façam aí. Depois vocês me contam aqui embaixo. Ou me conta lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, gente. Qualquer coisinha que vocês quiserem me falar, me escreve lá. Que lá eu consigo responder todo mundo. Olha isso. Que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.